Com o seu tambaú da gente, amanhã às 7 horas e 53 minutos, desta quarta-feira, 31 de agosto. Vem pra cá que hoje é comigo! Sou eu que vou dar a dica pra você não perder tempo e aproveitar os instantes finais da promoção que rasga. Ela rasga tudo! O preço que já era bom vai ficar melhor ainda e vai ser rasgado totalmente. Atenção, vamos ver as ofertas que o Armazém preparou pra gente só hoje, nesta quarta-feira. Minha amiga, dona de casa, você tava esperando a oportunidade de comprar o forno elétrico? Chegou! Porque o preço que já era bom ficou melhor ainda. Rapaz, tu vai pagar em 12 sem juros de 40 reais e 75 centavos pra você levar esse forno elétrico e acabar com esse desespero do gás aí na sua casa. Mas se você tá precisando de uma mesa nova, não tem problema não. É a mesa completa, viu amiga? A mesa com as quatro cadeiras no preço do rasga só hoje por 63,90 sem juros. E não parou por aí não, viu? Tem mais. Bora lá pra sala pra você renovar. Rapaz, esse é do grande, viu? Homem suspenso pra você deixar a sua casa linda. E o preço agora no rasga, você vai pagar só 12 de 59,90. Tá bom demais! Lembrando que dá pra você renovar a sua casa inteira, tá? A sala, o quarto, a cozinha, a área de serviço. Você só não pode deixar de aproveitar. Em todas as nossas lojas e também na internet tá valendo rasga, viu? No aplicativo, também no zap e no site. Você só não pode deixar de aproveitar. Aproveita o rasga, arroba armazenpb no Instagram. E é só hoje, depois não diga que eu não avisei. No rasga preços do Armazen Paraíba. É? Então, ó, reta final.